Olha o céu, aquela estrela, a luz caindo no mar Ouve a canção que nasce de mim, a sol, a luz do luar Vem pra mim, ó minha estrela, traz o meu bem querer Traz o meu bem querer Vem pra mim, ó minha amada Ouve o teu trovador, que quer o seu amor Vem pra mim, estrela, a luz da imensidão Ah, vem meu amor, fazer brilhar meu coração Olha o céu, a estrela caiu, feliz nas ondas do mar Tudo me diz que o tempo sorriu Vem pra mim, ó minha estrela, traz o meu bem querer Traz o meu bem querer Vem pra mim, ó minha amada Ouve o teu trovador, que quer o seu amor Ao qual a lua cor de prata Traz o meu bem querer 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 Amor 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 Obrigado.